Tu lançaste a música e eu disse, essa música está fixe Há ali uma partezinha ou outra Que eu, como já vivia da música, dizia Pá, se já te conhecesse na altura dizia Mano, preferia que fizesse antes desta forma Mas isso é normal Mas assim como eu próprio Mano, é a minha primeira música Primeira, estás a compreender Não, não, mas não é isso Isto é uma constante evolução Eu felizmente tive a oportunidade de conhecer montes de artistas Mesmo pessoal Ou mesmo, imagina o Ant, que é um gajo que eu estou todos os dias Mano, e ver a evolução de todas essas pessoas As pessoas estão sempre a evoluir, estão sempre a melhorar Foi um som, primeiro som Mano, mas e para o primeiro som E mesmo assim eu tentei falhar o mínimo possível Porque já sabia que alguém ia dizer Mas mesmo assim há sempre aquela cena Claro, mas eu estou a dizer esta merda Não estou a disparar Não, eu sei isso Não, mano, tipo, eu curti da música Acho que o refrão está muito bem sacado Fica na cabeça E eu sei perceber essas merdas Eu quando ouço uma música e esse aqui estou no banho Sem pensar na música E de repente estou a cantar o refrão Acabou, mano Até posso ser da Mara Leal É igual Se for catchy, eu vou dizer é catchy Acabou Não interessa qual é o género O refrão é catchy O beat está muito a fixe, estás a ver Eu tive esta conversa com o Alex, mano Estava com o Alexandre Santos em casa dele E o gajo me deu a dar a música E o gajo disse O Alex disse Eu adoro esta música, mano Mas ele próprio já me mandou bué de aviso A dizer Ah, mano, curto Eu adoro a música, mano Mas eu não tenho dúvidas disso, mano Tanto é O producer do meu som É um brasileiro É uau Mano, ele constantemente manda-me vídeos De pessoal em casa dele E mete o som todo A gente Mano, de quem é esse som? Mostra-me esse som Eu sei que o som está bem produzido Entendos? Agora, o facto de ser eu cantado Eu acho que foi aceito Começa nas rastas Estás a ver? Mano, mas calma Eu lancei o som As primeiras 3 horas Ninguém falou merda Ninguém De repente começa a chegar Pessoa que não é o meu público E de repente Ei, mas este gajo agora Acha que pode fazer música E começa toda uma onda De date Não importa se é o meu primeiro som Ou não Porque, mano No final das contas Não interessa aquilo que tu faz Aquilo que tu és Interessa o que as pessoas Pensam que tu és E que tu estás a fazer Tipo, tu nunca É a mesma cena que aqueles gajos Que são presos A mim não me interessa, mano Não, não Eu estou a dizer Para o público geral É a mesma cena que aqueles gajos Que vão presos E não fizeram absolutamente nada Não interessa se eles fizeram ou não Se as pessoas acham o que ele fez O gajo está preso, mano Certo ou não? E é assim que funciona Entendes? Tu nunca vais conseguir conquistar Todo um público Se a opinião geral Que foi moldada Através de outros ou não Não interessa Se a opinião geral É que tu És um ladrão Ou que tu és uma merda O pessoal vai dizer Ah, este gajo é uma merda Mano, porque a humanidade funciona assim? Tipo, o pessoal funciona assim Sim, sim, sim Mas tu tens tantos opinion makers, mano Eu acho que o que aconteceu Foi um bocado isso Foi de A cena das rastas Levas-te ali com um lightzinho Depois, tipo Lanças a cena Ninguém estava à espera Mas atenção Mas mesmo a cena Mas mesmo a cena da música Foi extremamente positiva Tipo, eu só recebi Em geral Foi prox Só que lá está Há uma cena que eu aprendi É que quando há muita gente A falar É porque há muita gente Mais gente ainda a falar melhor O que é ótimo Entendes? E eu aprendi mesmo isso Com a questão da música Agora Mesmo assim Este pouco Esta pouca Má língua que eu recebi Nessa altura Foi suficiente para eu ficar Será que eu quero Será que eu neste momento Quero mesmo receber mais línguas? Porque eu sei que vou receber sempre Não interessa Eu não posso fazer vídeos E de repente faço música Não posso A não ser que corte um dos dois Ou que faça um rebranding Fodido à minha imagem De repente já não sou o Windows Já sou Estás a compreender? Tu não podes Para as pessoas Não podes Não podes fazer as duas merdas Não podes Olha Isso é foda Eu vou dar um exemplo Eu Sempre fui igual Sempre Sempre Quer dizer Eu também estou a fazer Youtube a séria há um ano E pouco Comecei a fazer as minhas pranks Tipo que toda a gente Adorava aquela merda Toda a gente dizia Tipo foda-se Tipo Ninguém faz esta merda É do caralho Toda a gente adorava De todas as idades Mais público Até mais velho De repente Sai uma cena lá Dos Dos tios 8 Como Estás a ver Eu dou uma resposta Uma cena dos primos Disse os tios Só para ser diferente Ah a cena do bife de vocês Eu nunca vejo O bife, primos, paiva Mano E os gajos têm uma comunidade Fodida Estás a ver Tem boi da gente a vê-los Pá os gajos Tipo Eu não me acredito Que tenham sido eles Porque eu acho Que não foram eles A puxar Para essa merda acontecer Mas a comunidade deles Acabou por Mano Vir dar o adeito Eu recebi mensagens Minutos de 12 anos A ameaçar-me de morte Mano Tipo 12 anos De morte Com 12 anos Mano Deve-se levar uma chapada E estar na cama A dormir às 9 da noite Então mano Estás a ver Mano Mas são putos Isso nem devia ser Mas eu nunca tinha sentido Essa Mas lá está Quando nunca sentes É que é fudido E depois Coincidência do Coincidência do Passado Uns dias De eu ter o bife Com eles Coincidência do Sai um vídeo meu Mano No cringe Portugal Mano Onde tu tens Cládeos Andrés Da vídeo É bola de neve A seguida Não é bola de neve Mano Tipo Eu digo isto de boca cheia Mano Eu tenho quase a certeza Que foram eles Mano Que fizeram ali qualquer Mano Mano Ouve Mano Não acho que seja tanto assim Se não foram eles E se estou a ser injusto Peço desculpa Eu vou dizer o que é que eu acho Em relação a isso Mas vou dizer o que é que eu acho Em relação a isso Mano Eu acho mesmo É uma questão de Eles são opinion makers Tipo Tu tens vários Tens gajos Que têm uma opinião forte Sobre as pessoas Mano E tu Imagina Quando tu gostas de alguém Tu quando tu gostas de um artista De um gajo que faz vidas De quem quer que seja Se essa pessoa diz alguma coisa Tu acabas por Tolar um bocado a tua opinião Mano Porque as pessoas são assim As pessoas são assim Mano Se eu de repente disser às pessoas Para elas irem todas Comprar esta camisola Não vão todas Mas eu garanto que vão muitas Garanto que vão Estás a ver Porque Pronto As pessoas gostam de mim E eu acho O caso que aconteceu Foi um bocado isto Que eu estou-te a falar Acho que é bola Quando tu tens Alguém que tem muita visibilidade A falar mal de ti Foi um bocado como aconteceu também Tens uma pessoa De repente tens duas De repente tens três Tens quatro Tens cinco Tens gajos que nunca sequer Ouviram falar de ti Que vão ver E nem sabem mano O que é que tu fazes Nem sabem que os vídeos Foram cortados Os gajos cortaram Não fazem ideia do que é que tu fazes Mas não fazem ideia do que é que tu fazes Ou não É isso que eu estou-te a dizer mano No fim das contas Não interessa Não no fim das contas interessa Porque tem agora muito público Que ficou com uma ideia Completamente errada E agora dizias Mano tipo Eles é que são os bonecos Porque eu adoro as tuas merdas Mano mas lá está Fiz mano Mas tu tens de estar em paz com isso Porque tens de perceber Eu estou em paz Se esta pessoa não perdeu o tempo dela A ver a minha cena É porque também Não tinha que cantar O que eu estava a dizer E que tem Eu até perdi um bocadinho A meada Mas eu estava a contar esta Porque é porque Ah para te contar a história do Rocha Que é Aconteceu esta Mano tipo De repente Eu estou Pá mano Estar no Crindes Portugal Que é uma cena boeda estranha Mano tipo De eu próprio Ver Mano as merdas Dos ATMs Mano de gajos Que são completamente crindes De repente está associado a um grupo estúpido Não de repente Mano tipo cortam As minhas Mano não é tipo um vídeo meu Se fosse me tessem um vídeo meu seguido Mano e se a cena fosse cringe Oh mano eu era o primeiro a gozar com aquela Que dizia fixe mano Foi do E não é isso Agora quando cortam os meus vídeos E aí tu sabes que o pessoal ia ter uma opinião Imagina nem toda a gente ia ter essa opinião Porque aquilo não está cortado O pessoal ia Se visse na íntegra E fica Alguns iam ter opinião De dizer Mano nada a ver Opinião própria de dizer Mano isto de cada ano é assim tão cringe Como estão a pintar Não claro que não mano É tipo Cortam E fazem pouca cena física Eu percebo isso Mano e eu fiquei Fiquei Tenho 32 anos Eu nem ficaria De aparecer De acharem que uma merda minha foi cringe Eu ficaria Porque a partir desse momento Vão-te associar a esse grupo de pessoas Sim mas eu fiquei Mano e porque eu sei que tenho uma imagem E de repente Mano Há tipo aqui uma reviravolta Mano Eu ando a fazer Tipo Imagina Aquilo que apareceu lá Eram os blind dates que eu fazia Tipo com pessoas Algumas mais conhecidas Minhas conhecidas Outras não Por exemplo Os gajos gozaram comigo Porque eu disse Quando na altura A Carolina Loureira era a minha melhor amiga E aí eu soube Mano Tipo Informa-te antes de falar Estás a perceber Mas lá esta época Não houve essa perda de tempo De ver o que é que tu fazes ou não De sequestrar o teu passado Sim sim mas isto só para te dizer Que eu fiquei Com a cena do cringe E liguei ao Rocha Mano a desabafar um bocado E o Ao Fernando Rocha E o gajo Mano ele só me disse isto Oh Paiva Mano Estás a ter 8 Então olha Parabéns Finalmente És conhecido Mas é Mas tu tens É isto que eu estou a dizer Mano Tens de estar em paz com essa Eu também só fiquei Imagina Na cena dos primos Que eu cheguei a aparecer Quando fiz a cena das raças E não sei o que E são gajos que hoje em dia Estou mesmo tranquilo Não tenho qualquer problema E até consigo achar a piada Mas o que eu fiquei Não foi deles estarem Me a dar um react Ou de brincarem com a situação Foi de eu de repente Ler tweets Onde me associam a gajos Que eu não tenho nada a ver Mano